Tá procurando um tripé portátil? Então dá uma olhada nesse tripé da KingJoy, o VT831. Com uma altura máxima de 1,35, ele se torna perfeito para equipamentos pequenos de até 2kg, como câmeras mirrorless leves, filmadoras handcam compactas ou seu celular. Como ele é um tripé para foto e vídeo, você pode facilmente colocar ele na vertical também. E depois que finalizar os trabalhos, é só colocar ele dentro da bolsa de transporte que vem inclusa. Gostou? Então corre no site e garanta logo o seu.